O Benoá, agora a gente vai entrar num tema que a gente gosta muito aqui, que você já teve bastante contato lá em Passo Fundo também, que é sobre os extraterrestres, sobre os ETs. Extraterrestres, o que isso significa? É isso mesmo, os seres que estão de fora da Terra. De fora da Terra. Vocês têm uma visão sobre isso? Outros seres de outros mundos, outros planetas? De um xinca, hein? Aí nós temos dois tipos de pajé. Esses dois tipos de pajé, um é para conhecer o espírito da planta, como trabalhar com ele. O outro é para conhecer outros seres que morrem, como eu dou um exemplo. Um ser humano morre, seu espírito fica vagando. Ele tem acesso a esse espírito e conversa com ele. Como o nosso pai é lá, o outro, o meu xará, ele toma neste pão e se incorpora, e na sua voz, sua avó vem ensinar a tirar o remédio, a achar o remédio. Não, mas lá na floresta, na mata, lá no ar, é Fejó, como é que é o nome? Fejó. Fejó, né? Não tem luzes estranhas na floresta que aparecem à noite? Não. Só se for na miração. Ah. Né? Na miração. Não... Aqui, quando você toma aqui, é uma miração. Ah. Quando você toma lá, você vai ter acesso a outros seres que são seres divinos, que eu não sei explicar, né, pra você. Porque nós aqui, a gente tem o contato. Quando eu tomo neste pão, eu vejo todos os jiu-shibo encantados. Hum. Aqui, um jiu-shibo diferente. Jiu-shibo, vou dar um exemplo do jiu-shibo da montanha, que não tem mata. Hum. São jiu-shibo que vivem na montanha, sem mata. Quando você toma lá, na floresta, você vai ver o jiu-shibo da floresta, que é o mesmo jiu-shibo da montanha. Como é que é o nome? Jiu-shibo? Jiu-shibo. O que é isso? Jiu-shibo? É o espírito da terra, da floresta, da mata, das árvores. E aí eles aparecem? Aparecem. Você consegue identificar que espírito é. Como eu estou falando, se você toma uma quantidade que você não passa do seu limite, você vai ter acesso a tudo isso aí. Se você passa do seu limite, às vezes, você toma uma quantidade de nishipak, além do teu espírito, você não vai conseguir. Você vai ver, mas você não vai conseguir firmar, porque é muito forte. E você não consegue nem dar conta de tanto espírito que vem dos encantados que vivem nesse universo. O pessoal aqui do chat está falando de seres das estrelas. Seres que vêm do céu. Seres que vêm das estrelas. Vocês entendem isso? É, inclusive, a gente sabe que a estrela é um espírito. Infelizmente, inclusive, nós temos até uma música, que é o Jiu-bu, 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 Jiu-bu. Espírito das estrelas, ela pode se transformar no espírito e me visitar na hora que eu estou cantando. Na hora que eu estiver cantando, pode aparecer esses seres, porque é um ser desencantado das estrelas. Foi essa a música que vocês cantaram em Passo Fundo? Sim, foi esse o Jiu-bu, Manu, Jiu-bu, 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 Jiu-bu. Sim, que nós cantamos. O que você acha da gente fazer? Acho uma boa ideia. Boa? Então vamos explicar só para o chat. Nós participamos lá no Passo Fundo Com o Tava Lá A Saman e o Bainawá E eles fizeram diversas coisas lá E dentre essas coisas Eles cantaram para esses seres Das estrelas E é uma música muito interessante Que se vocês quiserem Cantar agora para todo mundo Tem muita gente assistindo Então vocês se preparem aí em casa Porque é bem legal, é uma música bem impactante Vou até pedir para o Gabriel Prestar bastante atenção Ali no microfone Para regular o som e tal Pode deixar a câmera totalmente neles dois E a hora que vocês Tiverem à vontade Se quiser explicar antes o que é com as suas palavras Eu expliquei com a minha O que vocês vão fazer Essa música é música De Uba Mana e Bubu Essa música ninguém canta para todo mundo É uma música muito Forte, para nós é uma música de cura Que eu busco o espírito Busco da Mãe Terra Busco toda a força dos espíritos Para que possa curar Para que possa esclarecer Para nós no momento da cantoria E eu vou Posso cantar? Claro Então Nós Quando a gente está cantando essa música Você não pode abrir a boca Você não pode falar Porque Tudo que eu estou cantando É um tipo de doença Que Um tipo de ser e cura E quando você abre a boca Que às vezes a gente está soprando Aquela doença que está ali naquele meio Pode pegar em você Então são músicas muito poderosas Tá, então peraí Todo mundo fecha a boca aí em casa Eu não sei se eu entendi Peraí Se abrir a boca Entra em você Entra a doença Entra a doença O espírito ruim Sim Porque Cantar com a boca fechada Não Não cantar Ouvir Ouvir Não, a gente aqui Sim Ele vai cantar com a boca fechada Não 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 É uma técnica de boca Que usa Vamos 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 ouvir Com a boca fechada A música toda Todo mundo aí no chat Com a boca fechada Senão nós vamos pegar umas doenças Vamos lá Auxa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL